Cara, o teu trabalho é muito bom, velho, pô, e assim, cara, você entrega de uma maneira super rápida, teu comprometimento é sensacional, eu nunca tive dúvida do seu trabalho. Muitos clientes meus, cara, que me acham pelo Google, sempre falam bem do seu site, sempre elogiaram. Seu site é bom de navegar, fácil, bonito, um site fácil de se ver. E a simplicidade, cara, do teu trabalho, tudo muito simples de navegar, fácil de achar, é uma linguagem, pra quem é leigo, a linguagem é perfeita, tem site aí que tem a porra de coisa que tu entra e não entende, pra que tem isso, é simples e objetivo, cara, então, pô, eu não me espanto quando escuto feedback desse casal aí ao seu respeito, pô, velho, se é isso aí, cara, pra quem trabalha que nem você trabalha, é só sucesso.